Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, uma alegria estarmos reunidos, como já manifestado no início desta Santa Missa. Então quero saudar, assim rapidamente, em primeiro lugar, mesmo se não está aqui presente, o Dom Orlando Arcebispo, aqui da Casa da Mãe Aparecida. Já foi lembrado, temos a alegria de ter dois bispos do nosso regional, Sul 4, o Dom Nésimo, que esteve aqui no final de semana com uma grande Romaria, da Diocese, agradecendo a Mãe Aparecida pela saúde, né? E o Dom Agostinho, Bispo Emérito, mas ainda em forma, né? Os missionários combonianos, minha família, aqui presente, ocasião para matar a saudade, né, Dom Xavier Savelio. E as missionárias combonianas, também presentes, as pontifícias obras, né, Padre Maurício, inclusive Padre Maurício e Padre Dário, os dois que vão para o sínodo, né, para a Amazônia. Uma alegria tê-lo com vocês. Os leigos missionários combonianos, outros padres religiosos, religiosas, aqui presentes, e vocês, Romeiros e Romeiras, especialmente os que vieram também de paróquias combonianas pelo Brasil, lá de Açailândia, no Maranhão, de Nova Contagem, de Curitiba, de São Paulo, então toda a família aqui reunida nesse momento. Então, saudar vocês e quem nos acompanha, é, pelos meios de comunicação, TV, rádio, internet, neste dia especial. É, iniciando o mês de outubro, celebrando Santa Teresinha do Menino Jesus, e fazendo esta abertura, então, do mês missionário extraordinário, convocado pelo Papa Francisco para a igreja no mundo inteiro. Esse mês promulgado o Papa Francisco quer colocar a missão de Jesus no coração da igreja, transformando-a em critério para medir a eficácia de suas estruturas, os resultados de seu trabalho, a fecundidade de seus ministros, e a alegria que eles são capazes de suscitar. Porque diz Papa Francisco, sem alegria não se atrai ninguém. O lema, escolhido pelo Papa Francisco, batizados e enviados à Igreja de Cristo em missão no mundo. Vamos dizer juntos esse lema? Batizados à Igreja de Cristo em missão no mundo. Papa Francisco, nas suas próprias palavras, nos diz assim, pedi a toda a igreja que vivesse um tempo extraordinário de missionariedade, no mês de outubro de 2019, para comemorar o centenário da promulgação da Carta Apostólica, uma carta missionária, chamada Maximum Illud, do Papa Bento XV, essa carta promulgada em 1919. Proclamar a clara evidência profética de sua proposta apostólica, naquele tempo, que confirmou-me como é importante, ainda hoje, diz Papa Francisco, renovar o compromisso missionário da Igreja, potenciar evangélicamente a sua missão de anunciar e levar ao mundo a salvação de Jesus morto e ressuscitado. Portanto, recebemos, lembrar que a experiência da missão nos confirma de sermos filhos e filhas de Deus, da comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nasce uma nova, uma vida nova partilhada com muitos irmãos e irmãs. E esta vida divina não é um produto para vender, não fazemos proselitismo, mas uma riqueza para dar, para comunicar, para anunciar. Recebemos gratuitamente este dão e gratuitamente o partilhamos, sem excluir ninguém. Por isso, o mês missionário quer lembrar essa dimensão adjentes da missão, além fronteiras, para que todos os homens e mulheres sejam salvos, chegando ao conhecimento da verdade e a experiência da misericórdia de Deus por meio da igreja. Em outras palavras, é um convite a ter verdadeiramente a peito o anúncio do Evangelho e a transformação das comunidades cristãs em realidades missionárias evangelizadoras. Aumentar o amor pela missão é paixão por Jesus e simultaneamente paixão pelo seu povo. E é isso que nos lembra um pouquinho a palavra de Deus deste dia. Vamos focar especialmente no Evangelho. a passagem, a viagem de Jesus até Jerusalém. Lança uma nova luz sobre a forma como se podem realizar as palavras dos profetas sobre a conversão dos povos ao Senhor, especialmente os pagãos. A imagem da grande peregrinação a Jerusalém no fim dos tempos faz referência, compreende o mistério de sua paixão e morte em Jerusalém. O designio da salvação universal tanto para Israel como para os pagãos passa por Jerusalém como lugar onde Jesus foi elevado, elevado na cruz. É a atração profunda e divina do mistério da cruz vivido, testemunhado e transfigurado por Jesus que suscita, promove e acompanha o movimento de conversão dos pagãos rumo a Jerusalém. Esse mistério da cruz nos faz lembrar uma expressão forte, bonita de São Daniel Comboni. São Daniel Comboni dizia assim, as obras de Deus nascem, crescem e se desenvolvem aos pés da cruz. É participar desse mistério de Jesus. Ainda, a passagem através da região habitada pelos samaritanos durante a viagem torna-se um episódio emblemático da conversão dos discípulos de Jesus. em cada época, todos os discípulos e discípulos de Jesus devem experimentar para poderem acompanhá-lo e poder colaborar na sua missão de evangelização e salvação. Diante da resistência e hostilidade dos samaritanos, a tentação de Tiago e João, discípulos de Jesus, foi de fazer descer fogo do céu. Mas Jesus os repreendeu. Vós não sabeis a que espírito pertenceis, pois o Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar. Portanto, a missão da igreja é conformação com a pessoa, com o projeto e com o mistério de Jesus Cristo. É um caminho de conversão que empenha a vida inteira, deixando o Senhor da Messe abrir as portas da missão e de mover o coração das pessoas. E é isso que nós queremos pedir a Deus nesta Eucaristia, que o Espírito Santo nos ilumine, nos guie na missão que é de Deus. E nós hoje, como discípulos, missionários e missionárias, queremos renovar o compromisso de sermos colaboradores, colaboradoras da missão de Jesus. A missão entra pelo coração. É um apaixonar-se por Jesus e seu projeto de vida. É partilha de uma alegria e de um novo horizonte de vida. Missão é ser homem e mulher de Deus, que anuncia Deus. Por isso, com o Papa Francisco nós podemos dizer eu sou uma missão, você é uma missão, cada batizado é uma missão. Vamos repetir depois de mim, eu sou uma missão, eu sou uma missão, você é uma missão, você é uma missão, cada batizado é uma missão, cada batizado é uma missão. Quem ama, põe-se em movimento, sente-se impelido para fora de si mesmo, é atraído e atrai, dá-se ao outro e tece-se relações que geram vida. Para o amor de Deus, ninguém é inútil, nem significante, cada um de nós é uma missão no mundo, porque fruto do amor de Deus. E por isso que o nosso saudoso Dom Helder dizia, que missão é deixar de dar voltas ao redor do nosso umbigo, missão é deixar de dar voltas ao redor do nosso umbigo, é abrir os horizontes para a vida, para Deus, na nossa realidade, mas olhando também sem fronteiras. Por isso o Papa Francisco não cansa de repetir, a ação missionária é o paradigma de toda a obra da igreja. E nós confirmamos essa realidade na experiência concreta da nossa vida. Se Deus chama todos os homens e mulheres a participar de sua vida divina, de maneira especial, todos aqueles que pelo batismo foram feitos filhos e filhas do mesmo Pai, são chamados a participar da sua missão. Eu queria lembrar aqui dois exemplos desse chamado de Deus e do testemunho. O primeiro exemplo é de Santa Teresinha do Menino Jesus, que nós celebramos hoje a memória. Ela nunca foi enviada em missão, viveu sua vida como consagração na vida contemplativa e se tornou copadroeira com São Francisco Xavier da missão. Porque dizia ela compreendi que só o amor fazia atuar os membros da igreja e que se o amor viesse a extinguir-se nem os apóstolos continuariam a anunciar o evangelho nem os martes a derramar o seu sangue. Compreendi que o amor insere em si todas as vocações que o amor é tudo e que abrange todos os tempos e lugares numa palavra que o amor é eterno no coração da igreja minha mãe eu serei o amor nos manuscritos de Santa Teresinha e mesmo depois de sua morte ela fala antes quero passar o meu céu fazendo o bem na terra isso para lembrar a força então da dimensão da vida contemplativa da dimensão da oração por isso podemos dizer que missão é contemplação que missão é oração e nesse sentido eu queria aproveitar abrindo o mês missionário extraordinário para convidar você que nos acompanha pela TV aparecida pelos meios de comunicação você que é enfermo você que é idoso a preciosidade da sua prece da sua oração na intenção missionária foi está sendo enviada uma carta nesse tempo do mês de outubro para as comunidades de vida contemplativa pedindo a eles que de modo especial neste mês rezem na intenção do mês missionário extraordinário e você também então na sua enfermidade na dificuldade da sua idade sua oração é preciosa não deixe de rezar o texto o texto missionário as crianças e adolescentes da infância e adolescência missionário a sua ave maria a juventude missionária as famílias missionárias todos nós filhos e filhas de Deus participar dessa dimensão da missão pela oração e o segundo exemplo é do nosso querido padre Ezequiel Ramim como já foi lembrado temos o quadro aqui na frente temos aqui no santuário da mãe aparecida no quadro dos mártires a presença acho que é esse né a presença do padre Ezequiel Ramim missionário comboniano mártir da causa indígena e da luta pela terra na Amazônia Ezequiel representa hoje o sangue derramado de tantos mártires homens e mulheres consagrados e leigos muitos deles anônimos mas que teimam resistem e crescem como fermento na massa hoje padre Ezequiel reconhecido como servo de Deus seu testemunho é força inspiradora para comunidades cristãs para organizações populares que lutam na defesa da vida do planeta terra nossa casa comum e como não lembrar aqui que vai iniciar proximamente o nosso sínodo para a Amazônia que o Papa Francisco chamou de feliz coincidência com o mês missionário extraordinário novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral eis os novos desafios para a missão e ação missionária da nossa igreja no Brasil mas do padre Ezequiel eu queria destacar uma coisa simplesmente nesses tempos em que no nosso país de algum modo não só se pratica a violência mas as vezes se incentiva a violência lembrar para vocês a reação da família do padre Ezequiel na ocasião do seu assassinato o testemunho de fé e perdão do pai e familiares do padre Ezequiel a reação da família ao receber na Itália o corpo do filho cravado de balas nos tocou profundamente seu pai diante do caixão reuniu a família e lhes disse na nossa família não há vingança nós não cultivamos o ódio e portanto diz o pai aos familiares peço a vocês que perdoem as pessoas que mataram nosso filho são essas atitudes e gestos que salvam como não lembrar Santa Teresinha quando diz pequenos gestos realizados com amor contribuem para a salvação do mundo por isso nós podemos dizer a missão começa no coração a missão se faz com os pés de quem parte com os joelhos de quem reza e com as mãos de quem ajuda enfim lembrar um pouquinho esse movimento bonito da experiência missionária no Brasil o compromisso e testemunho de fé dos nossos leigos e leigas nas comunidades cristãs o testemunho dos missionários e missionárias consagrados e consagradas vida religiosa e contemplativa a rica experiência de nossas 53 dioceses igrejas irmãs em realidades de fronteira no Brasil a valiosa experiência dos três regionais do Brasil Sul 1 Sul 2 Sul 3 com experiência de projeto de igrejas irmãs adjentes além fronteiras no Moçambique na Guiné-Bissau no Timor-Leste o projeto adjente CNBB e CRB no Haiti o envolvimento e impulso missionário de nossas dioceses e paróquias com a experiência das missões populares e santas missões populares a crescente organização dos conselhos missionários especialmente nesses últimos tempos o chamado Comise Conselho Missionário dos Seminaristas o Comide nas Dioceses o Comipo o Ganza em nossas paróquias portanto esse incentivo e esses sinais esses frutos que estamos colhendo da vivência missionária atualmente apenas dizemos saiu do forno o nosso programa missionário nacional aprovado também pela CNBB pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e que vem com novo impulso para a caminhada missionária de nossa igreja portanto queridos irmãos e irmãs aos Bispos do Brasil aos presbíteros às comunidades cristãs nosso apelo a viver com alegria esse mês missionário extraordinário celebrando a abertura desse mês no próximo final de semana em quase em todas as nossas dioceses praticamente paróquias as dioceses receberam uma réplica da cruz missionária que estão peregrinando nas nossas dioceses receberam a bandeira a logo com o lema do mês missionário receberam o material das pontifícias obras a novena missionária os testemunhos missionários as orações o guia do mês missionário extraordinário tudo para nos ajudar a renovar esse impulso esse ardor pela missão e assim vou concluindo lembrando então algumas palavras do Papa Francisco que nos impulsiona que nos renova esse apelo na caminhada missionária como igreja com a celebração do mês especial o Papa Francisco nos interpela a não darmos desculpas esfarrapadas diante dos desafios da missão a pastoral em chave missionária exige o abandono deste cômodo critério pastoral sempre se fez assim a nossa imperfeição não deve ser desculpa pelo contrário a missão é um estímulo constante para não nos acomodarmos na mediocridade e para continuar crescendo o importante é arriscar é tentar Papa Francisco mesmo diz prefiro uma igreja acidentada ferida enlameada por ter saído pelas estradas a uma igreja enferma fechada na sua comodidade comodidade e na sua segurança no fundo o verdadeiro sonho de Francisco é com uma uma opção missionária capaz de transformar tudo não deixemos que nos roubem o entusiasmo missionário e não deixemos que nos roubem a força missionária por isso podemos dizer com Francisco eu sou uma missão nesta terra para isso estou nesse mundo é preciso considerarmos como que marcados a fogo por essa missão de iluminar abençoar vivificar curar e libertar por intercessão da mãe aparecida e dos padroeiros da missão santa teresinha e são francisco xavier invocamos as bênçãos de deus sobre cada missionário e missionária sobre cada um de nós para que possamos continuar gritando o evangelho de jesus cristo com a nossa vida louvado seja nosso senhor jesus cristo para sempre seja louvado louvado louvado